Fala galera, beleza? Aqui é o Paulo de PC e hoje eu começo uma série de vídeos com o Ryzen 5600G, galera. Esse G significa que ele tem vídeo integrado, ou seja, a gente vai montar uma configuração pra você com 16GB, SSD 240, pensando em futuros upgrades e já agora, mesmo sem placa de vídeo, você vai conseguir rodar muito jogo bacana e com bastante FPS e nessa série de vídeos que a gente vai mostrar isso pra vocês, tá bom? Então no fundo aqui já tá o CSGO, vamos entrar aqui numa partida competitiva e mostrar pra vocês o desempenho e no decorrer do vídeo e os outros vídeos a gente vai explicando direito pra vocês o que é esse tal de vídeo integrado, o que é essa configuração, pra vocês entenderem melhor, tá bom? Então link na descrição, estúdiopc.com.br, inclusive essa máquina tá aí embaixo também, galera. É só clicar e conhecer. Então vamos parar de enrolação e vamos lá assistir como que o Ryzen 5600G com vídeo integrado se comportou no CSGO ou no modo competitivo. Vamos lá ver. Bom, galera, então dando continuidade aqui aos testes, tô aqui eu vendo o meu parceirinho, tamo no MM aqui da Steam mesmo. Então se liga ali, GPU, a temperatura do processador, né, galera? Não é nem do gráfico integrado, mas eu vou confirmar isso certinho. RAM ali, a memória RAM que tá sendo usada no total da máquina, CS praticamente não usa nada, né? E D3.9 ali, a API gráfica do jogo, né? O CS é um jogo antigo, né? A Source é um dia, não usa DirectX 9. E ali a gente tá vendo a média de frames e do lado a... Aliás, desculpa, essa aqui que eu tô mexendo é a média atual, no tempo real, e essa aqui é a média global, vamos falar assim, né? Então a turma pediu pra ir pra B. Essa segunda média, galera, que tá do lado direito, é... A gente vai jogando, vai jogando, vai jogando. Um determinado tempo ela vai passar. Ela falou, ó, você passou por FPS alto, você passou por FPS baixo. Então, galera, é literalmente uma média. Então, time aqui não sabe jogar mix, né? Mas eu vou... Eu só entrei aqui, galera, porque é a real do competitivo, né? Daqui a pouco que eu morrer, eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a configuração do jogo. Eu tô sem áudio, tá? Eu não tô com microfone nem nada, os caras devem estar me xingando, mas a gente já mutou eles. Então, galera, vocês vão reparar, vamos ligar pra FPS, tá? Tô com um pouquinho de loss e choque, não fica ligando pra... Os outros dados aí que a gente vai conversando, eu vou informando. Então, a máquina tá com 5600G, 16 GB de memória, né, galera? Essencial você usar, fazer um flash, usar um dual channel no AMD, com memórias aí com clock alto, né? Também com 13.000 MHz e um SSD de 240. Fonte de 400 watts, tranquilo, dá pra essa configuração, tá? Não precisa de muito mais coisa. A configuração que a gente tá usando aqui, ó, Full HD, tá? Com tudo no baixo, tudo desativado. Seria a parte performance aí. Vou mandar um Go B aqui, fazer um Tech B. Então, galera, algumas partes 200 e pouco FPS, outras partes aí 180, 150. O que que é o negócio, galera? O avanço do vídeo integrado. Antigamente a gente precisava, galera, de um senhor processadorzinho, né? Um 3zinho aí, uma placa de vídeo aí bacana off, pra conseguir essa mesma taxa que esse vídeo on-board tá dando pra gente. Esse vídeo integrado, desculpa, tá dando pra gente. Então, eu tô tranquilasso aqui jogando, não tá dando problema aqui de resposta de mouse. Tá bem, bem tranquilo. O único chato aqui é que eu tô com monitor 60 Hz, né? Tirando isso aqui, tá tudo legal. Chato pra jogo assim, galera, competitivo. E shooter, né? Então, o time não tá entrando junto. Vou deixar aqui, vai ficar... Nem sei onde que eu tô. Vamos, clã. Aí, galera, um videozinho pra vocês. Então, galera, qual que é a ideia desse computador? Vocês tão vendo aqui que você comprou, você já vai rodar a sua CS com seus amigos. Já baixa Gamers Club, Face It, e já vai começar a jogar com a turma. Agora, se montar um 5600G, né? Que é um processador top, isso aqui é top. Isso aqui bate de frente com o i7 em jogos, tá bom? Da geração que você quiser. Pô, você vai montar ele e tudo, vai ficar pesado, né? Então, a ideia desse 5600G é já trazer um vídeo integrado. Você já vai conseguir brincar com vários jogos. Ó, você vai jogar Mix tranquilo, galera. Pode confiar em mim com esse PC. E mais pra frente, você compra uma placa de vídeo. Então, vocês vão ver no teste no Forza, vocês vão ver no teste do Fortnite, que ele desempenha super bem, tá bom? Então, é um processador que não tem preço de i3, né? Nem de i5, ele é um levemente mais caro, né? Que é um processador que performa melhor. Você vai colocar 16GB, a placa-mãe com a fonte. E você vai conseguindo um custo muito menor. Então, às vezes, galera, é mais inteligente nesse momento. Bom, você que decide, né? Sempre vai ser o bolso de vocês que vai mandar. Mas, assim, às vezes é mais inteligente você montar um 5600G sem placa de vídeo, tá bom? Do que botar um processador mais simples, uma placa de vídeo mediana, entendeu? Então, às vezes, você já monta ele, já consegue brincar e mais pra frente você monta com uma placa de vídeo bem mais top. Você consegue aí juntar um dinheiro e colocar uma placa de vídeo ainda mais da hora. E aí, realmente, chegar naquele setupzão monstro que você sempre quis. Cara, M&M... M&M é complicado. Então, galera, essa é a ideia. E o vídeo on-board a gente já tá usando faz tempo, né? Então, a gente vende aí na loja o Atom 3000G, que, porra, dá conta de todos os MOBAs. Dá conta aí de muita coisa, né, galera? Pô, legal, o cara tirou alta ali. Esse aí já tem a noçãozinha de jogo. Não deu alpes, cara. Pentium 6400G on-board também. Já aguentam os MOBAs. O que é MOBA, galera? LOL, Dota, entendeu? Free Friday. Então, a gente sempre vendeu o Atomzinho lá e ele sempre deu conta. Sempre foi bem honesto pra os jogos de entrada, né? E a mesma coisa, galera. O pessoal comprava e depois ia lá e investia numa placa de vídeo, entendeu? Então, aos pouquinhos, você vai mexendo no seu computador. Então, galera, isso que eu tô falando pra você que tá aí, que a grande maioria, né, que tá com o orçamento ali mais limitado, é uma ideia, tá bom? Então, eu espero que eu tenha explicado direitinho, não tenha ficado nenhuma dúvida quanto a isso. Então, assim, ele é bem legal, galera. Tá aí performando super bem. Desde o começo do jogo, a gente tá com média de 166 FPS, galera. Então, pra um vídeo integrado, confia em mim, é muita coisa. Você tem o seu monitor 144 Hz, 166, você vai ver que você não vai perder nada, tá, galera? A gente não tem drop acentuado de FPS, entendeu? Então, isso aí que é muito legal. E os drops que eu tive, praticamente, eu não senti nada. Vocês estão vendo a gameplay, não tem o que falar. Vocês estão vendo que não tá engasgando. Você tá vendo a mira do pessoal aí, tá bem direitinha, tá, galera? Então, é só bem no furdunço, assim, que vai ter uma queda aí abaixo de 100 FPS, como vocês viram agora há pouquinho. Mas, no CS, como é mais aquela trocação mano a mano, né? Papá, pixel a pixel ali. Então, você vai sempre ter uma média alta. Você vê que nem alterou a média ali. Ela continua alta. Agora, no Warzone, por exemplo, que a gente vai testar também, que aí já é mais folia, a gente junta aquele rolo. Aí, realmente, a gente pode ter um drop a mais de FPS, galera. Mas, só pra explicar pra vocês, galera, é isso que vocês têm que entender o ponto desse vídeo. Você, com processador top de linha, que eu considero esse aqui já acima, bem acima da média, né? Ele bate de frente com i7, até em 9, galera, em vários jogos aí, tá bom? Custando muito menos e fazendo a mesma coisa. Você já monta a sua base boa, né? Fala, não, tô com um valor X pra gastar. Eu vou investir nisso aqui. Já vou ficar com uma base boa mais pra frente. Eu compro uma placa de vídeo. Porque ele vai dar conta. Eu vou começar a conseguir brincar com vários jogos que eu quero. Enquanto isso, eu junto dinheiro. Espero sair uma linha nova de NVIDIA. E invisto aí numa placa de vídeo melhor, tá, galera? Então, o link da máquina tá na descrição. Excelente máquina aí pra você que já quer algo forte. E já começar a jogar vários jogos aí. Enquanto você junta um dinheirinho pra comprar uma placa de vídeo. Ou não. Pra mim, tá excelente. Eu sou engenheiro, arquiteto. Preciso de um processador forte como esse. Com bastante núcleo aí. Com bastante potência pra eu trabalhar. E quero jogar um joguinho ou outro ali. Excelente também, tá, galera? Você que mexe com render pesado. Excelente escolha também, tá bom? Não só jogo, beleza? Então, vou ficando por aqui, galera. Primeiro testezinho com CSGO aqui. E o nosso kitzinho de Ryzen 5600G com 16 GB de memória. Beleza, galera? Então, o link na descrição. Com esse nossa loja. Tirar dúvida aí, é só falar com a gente aqui no WhatsApp da loja. Acesse o site que tá lá facinho pra vocês conversarem. E tirarem as dúvidas de vocês, galera. Beleza? Um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo, galera. Valeu. Tchau, tchau.